No dia a dia, para alguns condutores, é tentador cometer erros ao volante. Só que muitas vezes não dá mais tempo de pedir perdão ao guarda de trânsito ou ao próximo. Com base em dados dos DETRANS dos principais estados brasileiros, nós selecionamos sete pecados capitais mais cometidos pelos motoristas. E que você vê agora. De senhor Walker para senhor Wheeler. Você se enquadra nessas características, entra no seu carro e se transforma. Saiam da minha rua, abram o caminho, eu quero passar. Esse desenho era de 1950. Imagine que naquela época o trânsito não tinha nada do nosso cenário de congestionamentos e buzinas. Hoje, basta uma rua tomada por veículos para causar um estresse geral. Estresse que poderia ser evitado se todos os motoristas andassem no mesmo compasso da educação e do respeito. Como nem sempre há essa harmonia, o resultado está nas estatísticas. Excesso de velocidade. Esse abuso é o campeão. Em Brasília, por exemplo, foram aplicadas 1 milhão 272 mil 750 multas referentes a essa infração em 2011. Este ano parece não terminar diferente. De janeiro a junho, foram quase 500 mil. Avanço de sinal. É uma grave causa de vidas interrompidas nas ferragens por pressa e impaciência de inconsequentes. É o caso de Minas Gerais, onde em 2011 inteiro, 191.640 motoristas foram multados por ignorar o semáforo. De acordo com o Detran do Estado, de janeiro a agosto deste ano, o número já está quase 12% maior. Estacionar em local proibido. Quem nunca cometeu que atire a primeira pedra. Só em São Paulo, no ano passado, foram 797.671 multas. Este ano, até o mês de setembro, o registro é de 747.908. Dirigir falando ao celular. Em Salvador, na Bahia, a cada 24 horas, 64 pessoas são multadas ao volante usando o celular. Mas existem pecados que dificilmente são fiscalizados pelos órgãos competentes. E que a gente vê a todo tempo e que são irritantes. Dirigir devagar na esquerda. A lei determina que a pista da esquerda seja usada somente para ultrapassagens. E também não é permitido andar a uma velocidade que seja menor que a metade da velocidade máxima. Não usar o cinto de segurança. Segundo o IBGE, 27% dos motoristas e passageiros ignoram o equipamento que pode evitar sequelas e mortes em caso de acidente. Fila dupla Para se ter uma ideia, no estado do Paraná, em 2011, o número de multas não passou de 1.400. Este ano, até o mês de outubro, subiu para 6.560. Mas há uma atitude ainda mais irresponsável, muitas vezes irreversível. Quem bebe e dirige pode cometer todos esses pecados ao mesmo tempo. Confessando ou não, pode não haver perdão.